Essa é a nossa IBD.3, a nossa escola bíblica, discipuladora, dinâmica e digital. Seja muito bem-vindo à semana número 10, onde nós conversaremos sobre uma vida vitoriosa com novos paradigmas. Seja muito bem-vindo. E nossa primeira pergunta, claro, tem que ser, o que é um paradigma, né? Parece uma palavra tão comum no nosso dia a dia, mas o que ela quer dizer de verdade, né? A palavra paradigma vem do grego paradigma, que significa modelo ou padrão. E o paradigma, ou essa palavra, ela corresponde a algo que vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada situação. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro? Por exemplo, quando a gente fala em trabalho, quais são as ideias, os conceitos que vêm à sua cabeça? Vamos testar? Primeiro, o trabalho tem que ser de cedo até o final da tarde, das 8 às 18, das 8 às 17, ok? Tem que ser durante a semana, todos os dias, né? Muita gente vai concordar, alguns vão discordar, mas trabalho tem que ter um chefe que pega no pé. Essa é uma mentalidade que nós temos. Ih, o fulano não é chefe, então deve ser um xarope, deve ser um cara que não agrada a gente. São conceitos que nós temos, modelos que nós criamos. Trabalho também pode trazer a ideia de que é algo chato, cansativo, mas que ninguém quer ficar sem trabalho. É algo necessário para o nosso sustento, ok? São exemplos, são situações que nós pensamos quando falamos em trabalho. Se o trabalho paga bem, aí nós dizemos, não, fulano tem um bom trabalho, tem um ótimo trabalho, ele ganha tanto por mês. Aí nós consideramos o trabalho como algo bom. Só é bom se pagar bem, esse é um conceito sobre trabalho. E tem pessoas que quando eu penso em trabalho, meu Deus do céu, desculpe usar o seu nome, Senhor, mas não veja a ordem de me aposentar. Trabalho é cansativo, tem chefe, fica pegando no pé, tem compromissos, é uma rotina estressante que consome a nossa vida, né? Será que é verdade? Isso vale para todos? Será que você aí, na sua casa, onde você está nos assistindo hoje, você tem essa mentalidade sobre trabalho? Veja, é um paradigma. Muitos vão discordar, muitos vão pensar que o trabalho é prazeroso, faz aquilo que ama, se preparou muito para estar no lugar onde estava, que o trabalho, ele traz mais um senso de propósito, né? E não necessariamente a questão financeira é a que mais pesa. Perceberam, então, como um paradigma, quando nós falamos do trabalho, o modelo que nós temos, o conceito que nós temos, ele determina, ele conduz várias decisões, várias interações, várias respostas que nós daramos às situações do dia a dia? Vamos trazer agora o contexto de paradigmas para a igreja. Quando nós falamos da palavra igreja, que modelos, que padrões, que coisas vêm à sua cabeça? Será que vem algo formal, né? Um ambiente de respeito, um ambiente todo cuidadoso, onde deve ter uma roupa apropriada, né? A questão do respeito, né? Não, você tem que respeitar fulano lá é o pastor, fulano ali é o bispo, fulano ali é a autoridade, né? É isso que vem à sua cabeça quando a gente fala em igreja? Será que vem à sua cabeça a palavra sermão, né? A palavra sermão, eu fui dar uma pesquisada, né? Muitos falam de sermão no sentido negativo, no sentido de um discurso enfadonho, mas na verdade o sermão nada mais é do que uma narrativa com o intuito de convencer outra pessoa, né? Às vezes as crianças aplicam sermãos nos pais. Pai, deixa eu posar na casa do meu amigo, deixa eu passar o final de semana na casa da vovó, pai, compre esse brinquedo para mim, né? Então a gente tem esse conceito por conta da palavra igreja estar associada à palavra sermão como algo enfadonho, mas toda narrativa que busca um convencimento de outra parte é a definição de sermão, ok? Quando a gente pensa em igreja, pensa na palavra sermão, vem na sua cabeça? Será que vem um ambiente de seriedade? Será que quando você pensa em igreja, não, não pode dar risada, não, não pode abraçar as pessoas, tem que estar sempre com uma roupa sóbria, tem que estar sempre ali, cuidado com o que você vai falar, né? Será que vem isso à sua cabeça quando você pensa em igreja? Será que quando você pensa na palavra igreja, vem o templo, vem aquela construção bonita, com vitrais, uma construção grande, com uma acústica diferenciada? Será que vem um espaço físico, né? E aí você começa a pensar, né? Como é que são as igrejas hoje, né? Se nós falarmos aqui do nosso bairro, né? Uma igreja num barracão que já foi um sem distribuição, uma igreja num lugar que já foi um supermercado, será que faz sentido para você hoje? É uma quebra de paradigma? Nós vamos tratar disso na sequência. Será que a igreja tem a ver com domingo? Domingo é o dia do Senhor. Mas será que a igreja só se aplica ao domingo, né? Será que a igreja não tem nada a ver com o dia de semana? Ou que a igreja é um compromisso fixo no seu domingo? O que você vai fazer domingo? Bom, eu sei que eu vou para a igreja e o resto do dia eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou visitar um familiar, eu vou fazer um passeio, mas a igreja está no domingo. É esse o conceito que você tem sobre a igreja também? Esse aqui é outro conceito importante, né? Um outro modelo importante. Pensar na igreja como a casa de Deus. Bom, aqui nós temos duas questões sendo tratadas, né? Será que Deus habita em casas, né? Quando ele falou para Davi, será que você vai conseguir fazer um templo, um local que me comporte, onde eu possa estar, né? Não, Deus é muito grande. Ele não caberia em nenhuma construção humana. E segundo ponto, né? Será que Deus se restringiria a esse local? Restringiria aquele espaço físico, aquele edifício, aquele templo? Será que a casa de Deus não é um conceito muito mais amplo? Veja, já estou colocando alguns modelos aqui. Você vai pensando nas quebras de paradigma. Esse aqui, eu tenho certeza que muita gente pensou lá no comecinho já. Quando eu falo em igreja, eu falo assim, não quero ir para a igreja, não quero saber desse negócio de dízimo, entregar meu dinheiro, porque fulano foi lá na outra igreja lá e passaram a mão nele, não sei o quê, e daí foi enganado. Será que quando a gente traz o conceito de igreja, o modelo, né? Você pensa em dízimo? Eu conheço alguns amigos hoje de igreja aqui, que quando chegaram a primeira vez em uma igreja evangélica, por exemplo, pensaram, quando é que vai ser o momento que vão pedir o dízimo, né? Olha como é que esses modelos, esses padrões estão dentro da nossa cabeça. E como é que isso afeta o nosso relacionamento, como é que isso afeta as nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos planos, a maneira como a gente vê o mundo, né? Será que a igreja também traz a palavra cura? Não, porque o fulano lá estava com o casamento arrebentado. Aí ele e a esposa foram para a igreja lá, tiveram um aconselhamento, tiveram uns tratamentos e o casamento mudou. Não, porque o fulano era alcoólatra, né? E então lá na igreja teve um grupo que ajudou ele e ele começou a se cuidar, a se tratar e hoje ele está curado do vício do álcool. Será que isso traz a sua mente também a palavra cura quando a gente fala de igreja? Vejam, são vários conceitos, são vários modelos aqui, né? E eu espero que você, na sua casa, onde você está assistindo essa aula, assistindo esse estudo, né? Pense também que outras palavras vêm à sua cabeça quando a gente fala igreja. Se quiser pode deixar nos comentários aqui, escrever para a gente. Que outros modelos você pensa quando falamos em igreja? Veja só outro ponto importante, né? A igreja, ela também tem influência do meio no qual ela está inserida. Vamos ver um exemplo aqui? Nós temos aqui uma foto de uma cidade grande, cheia de edifícios, né? Como é que vai ser a igreja nesse lugar? Será que vai ser uma igreja onde tem uma grande organização, vários recursos tecnológicos, uma ampla infraestrutura, né? Pessoas com muito conhecimento, né? Vai ter estrutura para as crianças, para os idosos, programas, ok? Vai ter transmissão pela internet, vai ter seminários, vai ter pregadores internacionais, né? Vai ser uma igreja que tem uma grande quantidade de recursos. E aqui? Como é que seria uma igreja num ambiente mais simples, né? Num bairro de menor poder aquisitivo, né? Será que é uma igreja mais focada no evangelismo, no atendimento de ação social, no atendimento das necessidades básicas, né? No levantamento de necessidades que a comunidade tenha. Olha, nós precisamos aqui de uma linha de ônibus. Nós precisamos melhorar a condição da escola. Nós não temos coleta de lixo aqui de forma regular. Como é que a igreja se insere nesse modelo aqui? Como é que isso influencia a forma como que a igreja se relaciona com as pessoas, né? Uma igreja que está no ambiente rural, como é que ela vai tratar as pessoas, né? Será que ela vai ter todo um tratado teológico elaborado para conversar com pessoas, às vezes, mais simples, algumas até com dificuldade de leitura? Não estou aqui menosprezando de forma alguma, mas são conceitos diferentes. Será que vai poder usar mais ferramentas tecnológicas aqui, como a gente usa hoje aqui na cidade? Será que a gente tem, por exemplo, outras dificuldades? Por exemplo, dificuldades de deslocamento, as casas ficam muito longe, não há meios de transporte coletivo, às vezes, né? Ou é muito limitado. Será que vai fazer um culto às 21 horas, por exemplo, aos sábados, no ambiente rural, onde as estradas ficam longe, tem dificuldade de acesso? Então, tudo isso afeta a dinâmica da igreja, né? Aqui é um exemplo de um bairro universitário aqui em Curitiba, né? Será que uma igreja que está próxima a um grande campus universitário, será que ela vai ter alguma adaptação, algum foco para atuar, para atender aquele público de universitários? Várias pessoas que saíram das suas cidades para chegar naquela universidade, pessoas que têm alto grau de conhecimento, pessoas que são questionadoras, que, às vezes, têm estudos nas ciências sociais, que vão questionar vários dos nossos conceitos, várias das nossas doutrinas, será que a preparação dos nossos evangelistas, ministros e obreiros precisa ser diferenciada para atender os anseios, os conhecimentos que essas pessoas precisam? Vejam, né? Quando a gente fala de todos esses conceitos, todos esses paradigmas com a igreja, isso vai afetar a forma com que nós nos relacionamos, porque a igreja são as pessoas, cada membro, cada pessoa que entra numa igreja ou cada pessoa que se relaciona de forma online ou de forma presencial dentro do corpo de Cristo é uma parte da igreja, né? E dependendo do contexto em que nós estamos, seja um contexto de sociedade desenvolvida, uma sociedade mais abastada, uma sociedade mais simples, com alto conhecimento, né? Como é que isso vai influenciar a forma com que a igreja vai trabalhar? Queridos, essa foi a primeira parte da nossa semana 10 do curso Vida Vitoriosa. Essa é a nossa IBD.3. Muito obrigado, daqui a pouco tem mais.